Diante do Rei quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagramos nossa união. Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim. Louvando agradeço, aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que sinto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer. E é por isso que eu canto, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Canta com a gente mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.